E salve, salve rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Sou o Luan e bem-vindo ao meu canal Luan R&E Bom, no vídeo de hoje tamo aqui com mais um episódio da demo de Resident Evil Vamos dar uma jogadinha na demo aqui Aqui tem uma surpresinha engraçada pra mostrar pra vocês Já saiu mod pra demo do R&E 4, galera Então, como eu tô empolgadraço com essa demo Vamos jogar mais uma vez É, rapaziada Ah, é, shit, here we go again Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume Ih, vambora CJ tá na área Pronto Pronto pra bater alguns zumbis, véi Ô, não é aqui que passa, ó Doideira Pô, véi, tinha que ter a dublagem do CJ, né Ia ser brabo Bom, bora ruxar, né Vai, CJ Sem medo de ser feliz, irmão Bora Porra Você é um cara de gangue, pô Não tem que ter medo dessas coisas Ah, eu tenho que pegar a chave Me esqueci desse detalhe Bora, CJ Manter a postura, pô Isso dá quebrado, irmão CJ todo sério Ai, mano Não dá, não, hein Boa, CJ Bora O que a gente tem aqui? Ai, a A pistola aqui A pistola não A carteira do cara Bora, bora, bora Eles seguram na loterninha, véi Não tô aguentando Cadê o Big Smoke, CJ? Porra, tá caindo ali no chão, ó Mas se o Jay não gosta de polícia mesmo Nem tá triste Então, vamos lá E, dale Uma coisa interessante Que eu não tinha reparado É que não necessariamente Você tem que apertar a barra de espaço Pra você dar facada Você pode dar facada Só de você não mirar Se o Jay da facada Isso aqui ajuda bastante Ó Por que que eu tô voltando aqui, cara? Já joguei isso aqui Um milho e meio de vez E ainda tô errando o caminho Opa Vou pegar aqui a ervinha Não mudes Corre, CJ Parece a cena dele Entrando na casa dele lá Aquele caso Tá uma bastãozada Na cabeça Opa Um lagzinho aí Adelizando o mapa Mano, pensa a briga de faca Entre o CJ E o Crosser Que doideira que seria Uma pequena queda de frame Que eu não tô Entendendo O mod é pesado demais Vamos dar a diminuída aqui Pior que já tá Dividiu um pouquinho a sombra Dividiu um pouquinho a sombra De contato Creio que agora Deu uma melhoradinha Nossa O jogo ficou claro Pra caramba Mas Deu uma melhoradinha Ó o mod, né, galera O mod é meio pesadinho mesmo CJ, né Tá bem renderizado Aqui O bonequinho dele Era de se esperar Tá, meu filho Agacha Lord Saddler Ah, deixa esses caras aí Não tô afim de De tretar com esses caras não Eu quero ir pra vila Eu quero ir pra vila Caraca É uma armadinha de novo Nossa, velho Tomei um Uma enganchada aqui Bora pra vila Bora pra vila Sem muita enrolação Já tô Zerado de vida, né Aquele pique Então eu vou fazer Aquela Runzinha tradicional Vou sair pegando os itens Vou sentar a facada na véia Stealth, né Não façam isso Com idosas Vou sair pegando aqui Os itens Antes Tome Facada Até porque Na demo aqui Não gasta muito A faca Corre Ai, ai, ai Corre Hum, acho que eu entrei Num lugar aqui Que nós vamos entrar Tranquilo Tranquilo Vamos reunir Essa galerinha aqui Acho que eu já vou pegar Shotgun E ai a gente vai ali Na vaquinha Corre, CJ Corre, meu mano Porra, chegou o cara Da motosserra, hein Agora o negócio Ficou complicado Chegou o cara Da motosserra, meu irmão Mais tranquilo Vou pegar a granadinha aqui Só preciso pegar Essa munição aqui E Dá ali E eu vou ficar aqui Que menos chance Da galera vir É o Shrek, velho No way Muito bom É o Shrek Pega esse crítico O que que eu tô usando Da maneira antiga, né Agora tem Opa Tem MP liberado aqui Ah não, ah não, ah não Não era pra esse cara tá aqui, velho Puta que pariu O CJ morreu pro Shrek, mano Caralho O CJ morreu pro Shrek, velho Então bora lá de novo Fazer a nossa runzinha aqui Pela lateral Pegando os itens As munições As pesetinhas As pesetinhas Eu dei esses erruelos aqui Que ele Acaba com todo o meu sigilo Tá vendo, eu tô me acostumando Com essa câmera aqui Ai, véia Quase, hein, mano Quase que a véia Me fatiou ali Beleza Vamos rápido Que daqui a pouco O Shrek tá chegando Daqui a pouco O Shrek tá entrando Munição de submetralhadora Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos derrubar aquele cara ali Que daí a gente já pega Essa munição O Shrek entrou O Shrek entrou O Shrek entrou O Shrek tá aqui Acho que se a gente ficar aqui É melhor, hein Esperar o Shrek chegar Porque eu acho que aqui Não tem perigo De alguém chegar atrás Sem maldade Não param de vir Tem um Não param de vir Chegou Chegou o astro Do rolê Eu quero matar o Shrek Tudo respeito As ciganças aí O meu embate É com o Shrek Boa, deitamos o Shrek Na porrada aqui Mano, tá Eu vou ter que alterar um pouquinho O campo de visão aqui da câmera Porque tá complicado Mas eu tô satisfeito Deitei o Shrek na porrada Era tudo que eu queria É, ó A mira tá um pouquinho Complicada pra Quando você tá de perto Usar sprayzinho Vamos craftar aqui Um item Munição de pistola Só dá pra craftar Munição de pistola Crafitar a ervinha Munição de pistola Só pra dizer que a gente Já craftamos alguma coisa E desce bala CJ Ai porra CJ Arranquei o braço Do homem Arranquei o braço Do homem Ó, a mira Ela vai Quando tá perto Ela vai um pouquinho Pra direita Na realidade La campana Ai, veio o CJ Tocou lá a campana Rapaziada Então é isso Só queria mostrar Esse modzinho mesmo Muito bacana Já saiu a demo A galera já tá lançando mod Imagina Ela que lançar O game Tô muito ansioso Muito contente O jogo tá bacana Mecaníssimo Pelo visto A demo já tá Muito massa E É isso rapaziada Obrigado por você que assistiu Até agora Valeu, falou E até Até o próximo